Música A Pedula é uma menina Que ele estava trabalhando muito no tapete Tanto que ele fazia um coque Mas acabou a lã e comprou um lã branca E os ingredientes Um homem e foi vendido Ela pegou um pedaço de outra linha E terminou o pedaço que faltava Daí na mesma hora ele falou assim Agora pode ser até Tem muitos... Ah não, agora vamos ver Acabou É, muitas vezes as palavras não estão sozinhas Estão muito bem acompanhadas de ilustrações A unidade 7, linguagens e códigos Trata desse tema No seu guia de estudos Você fica sabendo das diferenças Semelhanças E relações entre as imagens e as palavras Repetir num desenho que o olho vê Ou mesmo um sentimento É muito mais antigo e universal Do que criar e manter significados Para aqueles traços chamados letras Seja que letra for Na história dos livros As primeiras ilustrações Eram feitas à mão pelos escribas Eram chamadas iluminuras Afinal, iluminavam as páginas O tempo passou Novas técnicas surgiram E as imagens continuam iluminando a palavra E não apenas repetindo-a E fomos além As imagens ganharam movimento E depois foram sonorizadas no cinema E na TV Assim acabaram trazendo para as pessoas Um jeito novo de ver Ouvir E contar histórias Papel e lápis Permitem mesmo vários tipos de escrita Esse, o das imagens Dos desenhos Várias vezes revela ideias Explicações sobre o mundo As pessoas E sua forma de agir Por isso há tantas ilustrações Nos livros editados para crianças Elas despertam os leitores Para alguns momentos da história Ou servem para detalhar Situações vividas pelos personagens E quando os professores propõem Que o aluno escreva e desenhe Ela gostava de fazer tapete Um dia, quando ela estava quase terminando Acabou a lã Ela ficou triste Mas fazer o que? Aqui é o tapete Aqui é o cantil Aqui o mapa Aqui o caneta Uma menina chamada Bidula Estava fazendo um tapete Quando acabou a lã Ela foi até a cidade E procurou a lã E não achou Ela comprou uma lã branca E tingiu Num caldeirão Com a tinta vermelha Meu desenho Significa a casa Bom, eu olhando assim Quando eles fazem o trabalho Eu vejo através do desenho Como que ele leu Como que ele captou Aquela mensagem Aquela ilustração E da forma que ele escreveu também Como que ele entendeu aquele texto Se ele ficou só ali Ou se ele viajou Para mais distante Trouxe alguma experiência dele E pôs ali naquele texto Então através disso Eu avalio Se ele leu realmente o livro Ou se ele se fixou só Naquelas figuras Aquelas ilustrações Se ele entendeu a mensagem Que o autor quis trazer para ele O conteúdo de ação docente Na unidade 7 É justamente esse Técnicas e instrumentos de avaliação Que funcionam assim Como um sinalizador Para o professor Avaliar é um jeito De integrar o mundo De quem ensina Com o de quem aprende Seja qual a forma Adotada para avaliar O professor parte De um princípio A avaliação É uma ferramenta De trabalho Por isso Precisa ser adequada Aos objetivos de ensino Mesmo uma prova comum Também dá pistas qualitativas Daquilo que precisa Ser retrabalhado Na classe O mesmo acontece Com a proposta de leitura Aqui no cantinho O professor pode observar Por exemplo O interesse dos alunos Se são cuidadosos Com os livros Se tem uma leitura oral Clara e interpretativa Se o que escrevem E desenham Indica mesmo A compreensão Que tem da história Se respeitam A dinâmica da roda Se comentam Com os amigos Tudo isso O professor vai Registrando Leandro Qual a historinha Que você escolheu? O professor de poesia Lê para a classe Lê Vocês prestem atenção Que ele vai ler Que ele resolveu escrever Né? Em vez de desenhar Então lê aí O que você escolheu? Era uma vez Mandiola E Douradinho Douradinho É a historinha do que? Do que que fala o livro? Uma atividade assim espontânea Facilita ainda O início da prática Da autoavaliação Quer dizer Aquilo que cada um Acha de si E do que faz Isso ajuda o aluno A formar um conceito De si próprio E pensar nas suas responsabilidades Você viu O título do Do texto Não Você resolveu fazer o robôzinho? Por que só o robô? Ah, porque não é legal Observando Ouvindo Interpretando Os resultados Das provas Refletindo Assim o professor Vai avaliando o aluno Mas afinal Quem deve participar Desse trabalho? De volta e meia Um pai aparece Se o filho em casa reclama Que não conseguiu Captar bem a matéria Ele aparece no outro dia Ele questiona Que o filho não conseguiu Se pode ser retomado Aquele assunto E a mãe participa Das reuniões Na escola Ela vem Nas reuniões Pergunta para o professor Se está indo bem Se eu tiro notas boas Acompanha O desenvolvimento Da criança As notas Tudo que acontece A convivência Na escola Eu acho importantíssimo O pai participar O aluno Até ele se sente Mais motivado Pergunta Se eu estou indo bem Na escola Se eu estou no bagunço Se eu estou no nota boa Acho Essas coisas A minha mãe também vem Eu sempre gostei De estar nas reuniões Gosto que ela participa O rendimento dele É melhor Quando eu o acompanho É Todos que tem interesse Na aprendizagem Podem e devem participar Alunos Famílias E professores É aí que a tal conversa Sobre a integração Comunidade e escola Fica verdadeira Se pais e mães Vão à escola Escutam e falam Sobre seus filhos É claro que fica Muito mais fácil Identificar o melhor De fazer os alunos Avançarem Não para que eles Simplesmente passem de ano O importante é dizer Sim Eles aprenderam E com satisfação A satisfação dos alunos Com os estudos É fundamental Para que eles Permaneçam na escola Claro que existem Causas econômicas Para a invasão Da sala de aula Mas o desinteresse Também deve ser combatido Para muitas crianças E adolescentes O trabalho do professor É a única oportunidade De se integrar A sociedade De um jeito digno Uma conquista importantíssima É a da alfabetização O mundo é cada vez mais Dos leitores Só eles podem ter acesso Às informações Desde uma simples placa de rua Aos jornais Computadores Serviços bancários Códigos de leis Contratos E principalmente Acesso aos empregos Hoje nós vamos falar Sobre o ciclo da água A água Dos recursos naturais Que a natureza Fornece para o homem Ela é a mais importante Tá? Ela não se esgota Só que ela se desloca E através do percurso Que ela vai tendo Vai ter que ter um cuidado Com ela Então estudando Sobre o ciclo da água Ciclo Da água Por que ciclo da água? Porque da atmosfera A água chega até nós Em forma de chuva E com o calor do sol Essa água Que caiu na nossa superfície Ela vai evaporar E como as transformações Científicas e tecnológicas São cada vez mais aceleradas Nada melhor que uma escola Que ensine o aluno A aprender Ler Pesquisar Interpretar Refletir Concluir Opinar Mudar de opinião É assim que aprendemos E é isso que o aluno faz Numa escola Que busca qualidade De ensino Lavar Luzo E a casa Tomar banho Nadar Água é importante Porque sem ela Nós não vivemos E as plantas E as plantas vão morrer É gente Ainda que faltem salas de aula No Brasil Não basta construir escolas E muito menos Obrigar o aluno A frequentá-las A escola precisa se posicionar Para os alunos E para as famílias Como algo prazeroso E necessário Você vai estudar isso Em história da educação O título diz muito Democratização da escola pública Luta de muitas gerações Educação para todos Uma ideia lançada por Comênio No século XVII Mas que só começou a ser aplicada Cem anos depois Com a Revolução Francesa As palavras de ordem Da Revolução eram Liberdade Igualdade E fraternidade Um lema decisivo Na construção das democracias Europeias e americanas Essas ideias também Marcaram o desenvolvimento Da escola pública no Brasil Durante o século XX Mas nosso país Não conheceu tanta democracia Para os governos ditatoriais O importante é que as pessoas Obedeçam E não que as pessoas pensem A escola naquela época É claro Refletia essa realidade social Com o objetivo De manter a ditadura Debates foram proibidos Professores demitidos E o mais importante Currículos e aulas Foram censurados Dessa forma o poder Procurava impor Formas de pensar E agir Impedindo a discussão livre E a criação de alternativas As ideias dominantes Escola e democracia Andam juntas Afinal democracia Não é só eleição Dar um voto E esquecer os governantes Democracia é um modo de vida Onde todos os indivíduos Devem participar Conscientemente Das decisões Que os afetam É assim que os indivíduos Se constituem cidadãos Outro ponto muito importante É que numa democracia Toda população Deveria ter acesso Aos benefícios públicos Garantidos pelo estado Como por exemplo A escola Vocês vão pegar as carteiras Encostar na parede Pegar as cadeiras Pra gente sentar aqui no centro E assistir o vídeo Agora pensem só Numa democracia A cultura também é um bem comum E a escola é um dos meios Mais importantes De transmissão da cultura Mas existem outros Por exemplo Os meios de comunicação de massa Como os jornais O rádio O cinema E a TV Estamos na era Da comunicação instantânea Quando milhões de pessoas Recebem informações ao vivo O impacto da notícia A reação dos telespectadores Os seus sentimentos As decisões que tomam Enfim A repercussão do fato noticiado Tudo isso faz da comunicação Um tema importante Que você também estudará Em identidade Sociedade E cultura O objetivo é entender Como esse universo Se relaciona com a política E com a cidadania Você verá que através Dos meios de comunicação Circulam ideias Valores Costumes E práticas culturais Em vida e natureza A água É o tema central No estudo das interferências Humanas No ambiente natural Quando se fala Em ecologia Muita gente Desavisada Esquece Que os riscos Também atingem As pessoas Por exemplo A falta da água Ou a sua má qualidade Colocam milhões De vidas Em perigo É que o tratamento E a distribuição Dependem de tecnologias E investimentos Ausentes Em muitos municípios Do Brasil Hoje Quase 70 Conflitos Envolvem homens E mulheres Em confronto aberto Lutando pelo controle De fontes de água Para nós Brasileiros Que temos 12% Da água De superfície Da terra Estes problemas Parecem estar longe Mas não estão Na verdade A água Já falta Em muitas cidades Do Brasil E ainda assim Desperdiçamos Fora isso Estamos poluindo A água Que temos Para beber Nossos rios Recebem Cada vez mais Esgotos domésticos E industriais Não tratados A ação destrutiva De mineradoras O desmatamento Das encostas As moradias As moradias Em zonas De proteção De mananciais E o uso De defensivos Agrícolas Que contaminam Os rios E as águas Subterrâneas É preciso pensar É preciso pensar Um modelo De desenvolvimento Que elimine O risco Da falta De água Essa água Que está sendo Fervida Enquanto isso A utilização Da água Dos rios Deve ser feita Com cuidados De higiene Até simples Toda água Quando é tirada Do poço Ser acolhida Do rio Mesmo Quando você olha Aparentemente limpa Ela pode Por exemplo Ferver toda a água Que é usada Para beber Ou preparar alimentos Olha Dentro de uma gota De água Vocês podem observar Aqui As formas De micro-organismos Que podemos encontrar Mas como perder A oportunidade De convidar as crianças A levar o que aprender Para o restante Da comunidade Uma boa proposta É pedir As crianças Para ilustrarem O que acontece Quando a água É fervida E quais são As vantagens Esse material Pode servir De propaganda Para as crianças Convencerem Pais e vizinhos Dos perigos De consumir água Sem tratamento Nem fervura Então agora Vocês também Já aprenderam Como que vão fazer Para tratar a água Nos nossos lugares Nessas horas É que dá Para sentir O poder da educação Muito mais Do que informar O professor Pode usar Essa informação Para pensar Em propostas De trabalho Que ajudem A melhorar A qualidade De vida Da região Em que vive Pensando assim Fica muito mais fácil Seguir com os estudos Não é? Até a próxima Tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.